Vamos para o Amo, que versa, que exalta o nosso boi, Príncipe do Caprichoso! Amo, que versa, que exalta o nosso boi, Príncipe do Caprichoso! Marcela Marialta! Leis e Simas! Um batuquito tão bom, a tabaxe e a gogou, Tambor de couro, pele feita no calor, Quando a pia no terreiro, a posição do Brasil, Trovão se ouve, foi meu preto que hurrou! Malu, tudo, Malu, tudo, girou, Malu, tudo, Malu, tudo, girou, Cada vez que eu tô tão bom, Malu, tudo, Malu, tudo, girou, Malu, tudo, girou, Malu, tudo, girou, Malu, tudo, girou, itatou, A China do Tambor! Amor, como é que é? A ponta do chifre é a lança que avança A ponta do racismo é a intolerância A porteira de opressões não aguenta Eu vou e é que para Ninguém enfrenta A luta do mundo, a luta do juradorismo A luta do futebol, a luta do futebol A luta do futebol, a luta do futebol A luta do futebol A galera vai até na coreografia, hein? Do Futebol, Futebol, Futebol Fora! Fora, brinquedito! Ouro de velhudo negro como a noite A churro do mergante do de cantaria Brinquedo que gira na roda, fantasia Chímbolo do povo, arauto da cultura Filho do quilombo que nasceu na rua Chímbolo do Basic Chímbolo do Lopato do chifre no tambor A taba de chifre no tambor Trocou de futebol Pra luta do tabu Rodalpria no terreno Onde o seu do brasileiro Provo se ouve Foi meu preto que o rosto Fala Patrício Malu Dudo, Malu Dudo girou 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 É a matina do tambor É o bom tanto se preença Que avança Contra o racismo e a intolerância A bandeira de outras ações Não aguenta Eu vou e aqui para Ninguém prenda Malu Dudo, Malu Dudo girou Malu Dudo girou Malu Dudo girou Malu Dudo girou É a matina do tambor Malu Dudo girou Foi um patria precioso Cultura Malu Dudo, Malu Dudo Malu Dudo, Malu Dudo Foi, 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 foi Malu Dudo, Malu Dudo Malu Dudo girou